Voltei no chão! Acabei com aquele! Você tá fora! Segura! Eliminado! Derrubei um! Cansei! Sai daí! Não tenha vergonha! Não dificulta ainda mais a situação! Droga! Tomando um dano! Segura! Não me diga que sangrando que nem um Ezio! Não! 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 Nada do que fazer! Não estou sem medo! Agora! Alguém vem aqui! Não! Não vou perder! Valeu, parceiro! Derrubei ele! Estou sem! Que filhota! Mãe! Vamos lá! O que é que ele está a vitória? Viu! Vamos lá! O que é que ele está a vitória? Ser consciente é bom. Ser hábio é melhor. Fui eu, dei nada. 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 Fui eu, dei nada.